Adeus Adeus, adeus, adeus Até para o lado, adeus Afeto e demora Diga adeus com despedida Ao glória e ao glória Nos ostentamos a alma e a vida Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, Antônio Adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Até para o lado, adeus Saudados Nos ostentamos No teu brilhante esplendor Vindiosa Que sentou meu fogo A caminho para a nossa dor Adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, adeus Adeus, 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 até para o humano, adeus.